Bem-vindos, tudo certo com vocês? Sou o Jacques Saraújo, pra quem não me conhece e pra quem me conhece também espero que esteja tudo certo aí com vocês bom pra quem não sabe, a gente aqui a gente mora aqui no Rio Grande do Sul e hoje eu tô aqui gravando esse vídeo aqui solito sem meu companheiro de gravação o pai não quis aparecer nesse vídeo aqui o vídeo de hoje é a respeito sobre as enchentes a gente tem vivido dias de muita chuva, dias de muita tristeza aqui no nosso Rio Grande do Sul creio que já é de conhecimento de todos já o que tem acontecido aqui nos últimos dias a gente tem passado por dias de muita chuva as quais tem causado muito prejuízo pra população danificou muitas cidades trouxe um caos muito grande creio que todo mundo já tem conhecimento já do que aconteceu aqui e tem acontecido ainda nós moramos numa região onde não foi muito afetada graças a Deus a gente mora na Serra Gaúcha numa região que não foi muito afetada porém ficamos também alguns dias milhados aqui por conta do do Rio que tem aqui perto de casa aqui um córrego que por causa da chuva ele encheu e ficou muito forte não dava pra gente passar mas graças a Deus as casas não foram atingidas e estamos tudo tudo bem a gente também faz parte da Igreja Apostólica do Brasil a qual tem uma ONG lá na região metropolitana na cidade de Esteio tem arrecadado diariamente alimentos e roupas para doar para as pessoas que foram atingidas de 800 a 1000 marmitas por dia para entregar para a população que foi atingida é um número pouco mas o pouco feito com amor ele se torna muito e eu quero também através desse vídeo aqui convidá-lo a todos que queiram ajudar eu vou deixar o arroba da ONG aqui nesse vídeo para vocês que queiram ajudar esteja ajudando pois toda ajuda é bem-vinda se você quer ajudar com valor vai entra em contato com a ONG ali eles vão te passar o Pix para você ajudar que nem diz o ditado muita ajuda que não atrapalha então no momento certo a gente já está se organizando já para ir para lá para a região que foi atingida para ajudar a população a reconstruir as suas casas e a gente está doando também a gente como a gente está doando roupas utensílios eletrodomésticos tudo o que a gente está conseguindo arrecadar aqui na região a gente está doando e levando até a nossa igreja que de lá está sendo enviado para a população que foi atingida como a gente não foi atingido a gente a nossa nossa missão é ajudar aqueles que foram atingidos se a gente está protegido e isso é até para você se você não foi atingido pela sua chuva se você não foi atingido por esses dias de turbulência que passaram aqui pelo Rio Grande do Sul e até pelo Brasil mesmo se você tem uma casa se você tem um lar se você tem um teto que não está caindo água na sua cabeça se você está conseguindo dormir bem a sua família está tudo bem está tudo tranquilo graças a Deus tem pessoas que nesse exato momento está passando por muito frio porque aqui no Rio Grande do Sul está fazendo muito frio e infelizmente perderam seu lar sua casa e até mesmo seus familiares então se você puder assistir esse vídeo e se comover com o que tem acontecido aqui e sentir de doar qualquer ajuda é bem-vinda qualquer ajuda é bem-vinda até mesmo eu e o pai a nossa mão de obra é pequena é pequena não por causa do tamanho do pai mas é aqui somos só em dois então a gente vai fazer com muito amor a gente já até entrou em contato com algumas pessoas que a gente conhece que foram atingidas a gente já tem o contato e assim que der para nós ir para lá a gente vai estar indo a gente vai estar se locomovendo até o local e vamos estar doando a nossa mão de obra beleza pessoal até mesmo a gente não gravou nenhum vídeo aqui para o canal a gente não apareceu muito aqui nesses últimos dias até por conta do que aconteceu aqui foi algo muito terrível então a gente não tinha ânimo para estar gravando algo de humor de comédia e sendo que pessoas que a gente conhece estão passando por noites e dias sem fins então a gente vai estar fazendo a nossa parte sim e na medida do possível a gente vai estar começando a regravar novos vídeos aqui para o canal para que a gente venha trazer um conteúdo para vocês também na medida do possível beleza então todos que assistiram esse vídeo deixe seu like comenta aqui embaixo que toda ajuda é muito bem-vinda para a gente a gente é um canal que está começando ainda não somos um não somos um canal já estourado algo enorme a gente está começando então toda ajuda é bem-vinda todo comentário se você puder assistir os vídeos lá que a gente já gravou já e comentar curtir compartilhar com seus amigos isso ajuda muito a gente também beleza então deixe seu comentário aqui também nesse vídeo aqui o teu like e compartilhe com o pessoal aí quem quiser ajudar toda ajuda é bem-vinda tá bom pessoal espero que vocês sintam de ajudar o próximo porque que nem eu falei se você não foi atingido é o seu momento é a sua hora de ajudar porque hoje foi outras pessoas amanhã pode ser a gente a gente não sabe o dia de amanhã então ajude para que amanhã você possa ter ajudado também se precisar beleza curte-se e tenham todos um ótimo dia valeu pontes foram levadas pelas fortes chuvas estradas totalmente destruídas cidades totalmente submersas pessoas famílias ilhadas alojamentos lotados infelizmente foi muito forte essa chuva causou muitos danos e vai ser muito trabalhoso mas como somos um povo gaúcho que tem força e coragem vamos nos reerguer novamente e como vocês podem ver a ajuda do povo tem ajudado o nosso povo gaúcho é a gente pela gente vamos juntos vencer mais uma batalha do povo